Música 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 Pega a sua portão Música 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 Pai, está com o bando, está com o bando, pai Senta lá, tem que sentar Vai lá, vai lá Música 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 Essa é a gente aqui Te faz aqui Música 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 Apoio! Ah, vai, senta. Vai, você está aqui. Você vai lá? Não, não. Ah, vamos. Vamos. Peraí, você tem que botar o seu olho, chega para o lado, bota aqui nesse, bota aqui, aí, start, ok, senta aqui. Está muito perto, bota a minha chiquinha, ok, o que vai ficar para lá, bota a cara aqui ó, está muito longe, aí, vem para cá, vai para lá, isso, perto do ex, aí, tem fotos, vai gente, vamos lá, minha cabeça está muito grande, não dá, é, sua cabeça é grande, você é um cabeçudo, E aqui me aqui, Eu quero jogar o jogo papai Vamos jogar, vamos jogar o jogo Esperta o X, X papai, X Esperta o X Esperta o X Estou apertando o X Eu queria jogar o Bob Esponja Mas eu queria apertar o X Vamos lá Bota pra dois aí Como é que é? É esse mesmo Cadê o seu? O meu é Tails Eu sou o Sonic Eu não sei se é o Tails Vai Sonic Não, vai ser o Tails mesmo Vamos de Sonic e Knuckles Os dois fortes Não quero Sonic e Tails Escolhe o Tails Escolhe o Tails Eu sou o Sonic Eu sou o Sonic Eu sou o Sonic? Não, eu vou ser o Sonic Ah, ele vai ser o Tails Ele vai ser o Tails? Tá bom E eu vou avisando se jogar qual o Tails Aperta o X Aperta o X Aperta o X Aperta o X O que acontece? O X O X O X Eu acho que não está dando certo Sonic 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 Não está dando certo não Vamos lá É, não quero esse não Não quero esse não Então pode Sonic 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 Eu queria mostrar uma coisa aqui embaixo Eu queria mostrar uma coisa aqui embaixo O que é isso? Esse aí são pedaços de coisas que tem que comprar Deixa eu ver Você tem dinheiro aí? Cadê? Vamos ver Sonic O Sonic O Regan Hm Sim Como é? Lê pra mim Filho Sonic Oregon's Movie Ok Ok Ah, eu sei Ah, eu sei Eu sei É aqui, Capel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não 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 Eu não tenho ideia O que vai acontecer Tá, vamos sair daqui Vamos botar o Bob Esponja pra gente ver os dois juntos? Não, eu não quero Não quer? Então joga sozinho Não, mas vamos jogar o Sonic mesmo? Não tá funcionando pra dois, eu não sei como é que faz Eu não sei, Papai Não O que vai acontecer? A competition Vai tá no competition Isso Não, de cima Não, aí não O de cima, esse? Não, de baixo Foi muito Volta um, devagar Aí Não Aí O que é que terá? Calma Ó, vocês podem O Sonic 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 Olha, já apentei tudo Não sei o que que é O Sonic 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 Estou indo sozinho Estou sozinho Não estou sozinho Não está dando nem para mim Não estou sozinho Você é o sonho Não estou indo Estou indo sozinho Então vai aqui Ah esse É esse Pai é esse Então peraí Então eu sou o techo Pai Eu sou o Sonic Papai Troca de Blue Eu quero ser o Blue Do Sonic Não estou fazendo nada Esse é o Sonic O Sonic é aquele lá Pode ir nesse aí Ah mas não da para trocar agora Trocar vai cair o jogo Vem 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 Eu não vou Ele vai sozinho Papai não está jogando não Vou ficar só de olho Vai Vou mostrar como é que é Vai 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 A gente está usando um pouco de feijão, mas acho que a gente vai em feijão. Vai para o outro lado, então. Ah, é aquela ratinha ali. Um dado. Isso. Acho que você está indo para o lado errado. Tá bom? Vamos para o lado errado. Ah, esse é o lado errado, esse é o lado errado. Não, não. É aqui. Ah, vou fazer essa água. Essa água. Você morre? Oh, esse tem que desceu. Cadê? Olha, papai. Olha aqui, olha. Olha o louco. Olha lá. Cadê a perna dele? Cadê a perna dele? Não sei. Como é que eu vou para em cima? É verdade. É verdade. Deve ficar afogado. Vamos. Vamos. Pシar. Ah, apenas... Quanto de todos. Oh, não. Está Gabi. Oh, Oh. É verdade. né? R source disso. Poxa! Alright! Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Ouh, beleza! Ah, 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 ah. Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Eu acho que ele está no seu. Um, 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 um A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai! Nossa, que eu estou a dar! Tá bom, eu fiz isso aqui. Você tem uma... Eu não acho. Pô, ele saiu. Ai. Ai, meu... Eu vou atacar com isso. Eu vou atacar a altura dele. Ele é o tempo todo. Já é isso. Vai, você vai. Tá com nada. Tá com nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pai, vem aqui que eu vou mostrar uma coisa. Pai! 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 Ela vai mostrar uma coisa que eu vou fazer, papai. Você não vai conseguir, eu vou entrar... Não vai ser mais... Espera aí, eu vou tentar parar aqui. Tá... Pai! 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 Se inscreva no canal. Ai, ai, ai Tinha mueta Matou Agora matou Agora acabou O que já fez? Espera aí, deixa eu parar Não, espera aí, espera aí I'm sorry I'm sorry Ah, papai, meu contorno tá ficando red Tá? Tá ficando red É, hum Tchau 3, 4, 3, 2, 3 3, 4, 3, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9, 10